Você sabia que o futebol nasceu há mais de 4.500 anos na China e no Japão? E que as primeiras bolas eram feitas de fibras de bambu? Então vamos para lá, para o Japão, a terra do futebol, ou melhor, do que Mário, um antepassado milenar do esporte que os ingleses espalharam pelo mundo. Os jogadores entram em campo. Sim, é com esse uniforme que eles vão jogar. E lá vem a estrela da cerimônia. A bola é trazida num galho de árvore, já que um dos preceitos da religião xintoísta é o respeito e a valorização da natureza. A bola é cuidadosamente colocada no centro do campo, tratada com o cuidado de algo sagrado. E começa a cerimônia. Bola para cá, bola para lá. O objetivo é não deixá-la cair. Mas não é nada fácil. Eles só podem bater nela com o pé direito e sem dobrar o joelho. No que Mário, não há lugar para o jogo bruto, a jogada violenta. É preciso agradar ao público que, para os jogadores, não é formado apenas por homens ou mulheres, mas principalmente por deuses. Por isso, o que importa aqui é a precisão dos movimentos, a beleza do espetáculo. Kemari significa chutar a bola. Aqui não há perdedores ou vencedores, mas há regras rígidas. Os jogadores não podem virar as costas para a bola e é preciso dar um passe que facilite o colega dominá-la. O Kemari surgiu na China, mas não vingou por lá. Chegou ao Japão há 1.400 anos e passou a ser praticado nos templos xintoístas. Infelizmente, os japoneses não desenvolveram o esporte. Coube aos ingleses criar as regras do futebol, muitos séculos depois. Essas e outras histórias sobre esse esporte que fatura bilhões de dólares serão contadas pelo personagem Bom de Bola, o Kemari. Este poderá ser representado por um craque do momento no formato de desenho animado, que narrará e interpretará de forma dinâmica e alegre toda a história do futebol. A sua empresa, ao patrocinar esse projeto, terá a sua marca vinculada ao esporte que é a maior paixão brasileira, o futebol. E pelo fato da próxima Copa do Mundo ser no Brasil, o sucesso é garantido. A sua empresa, com seu portfólio de marcas nacionais de sucesso, pode escolher várias delas para as várias fases da história do futebol. O projeto Kemari tem uma proposta moderna e inovadora, estimulando a venda do produto através da emoção, que é a paixão nacional do brasileiro. Esse esporte que fatura bilhões de dólares serão contadas pelo personagem Bom de Bola, o Kemari. Esse tipo de ação promocional é bastante usada por diversas empresas com sucesso, como a Vivo, Coca-Cola, Kellogg's, entre outras. Somente no mês de julho, marcas como a Nestlé, Ford, British Airways, Sky e Santander promoveram ações promocionais para alavancar a venda de seus produtos. O projeto consiste na criação de 10 filmes para a internet, sugestão de ação. Na compra de produtos da sua empresa, através do código de barras, o consumidor terá acesso aos episódios. Um episódio por produto. Jogos para celular Sugestão de ação Cada fase do jogo ocorrerá em uma época e o Kemari, o Pão de Bola, conduzirá o participante ao quiz de conhecimento. Pode-se divulgar no site da sua empresa ações de PDV e muito mais. Álbum de figurinhas Coleção de bonecos dos personagens Coleção de bolas de cada época Promoções nas redes sociais E até uma cidade do futebol Percebam como esse projeto é um show de bola para a sua empresa. Não perca mais tempo! A Copa do Mundo está chegando! O projeto Kemari traduz a paixão do brasileiro pelo futebol e para a sua empresa. Significa um pontapé para o sucesso.